Você pediu uma resposta a Deus, não pediu? E eu vim aqui com a resposta de Deus pra você. Fica aqui nesse vídeo. Deus me trouxe aqui pra poder te dizer que você é uma pessoa especial, uma pessoa diferente. Porque enquanto muita gente tentou te destruir, você só tentou ajudar. E foi a oração que você fez a Deus foi Deus, eu não estou aguentando mais. Eu faço por todo mundo e ninguém faz por mim. Eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Eu abro a porta pra todo mundo e ninguém abre pra mim. Você disse isso pra Deus e Ele me trouxe aqui pra te dizer. É por isso que você é diferente. Porque você faz o que ninguém quer fazer. Você ajuda quem ninguém quer ajudar. Então, fique calmo. Fica tranquilo. Porque a promessa que Ele te fez vai se cumprir. Estão dizendo que o cenário é ruim. Que o cenário é feio. Mas Ele me trouxe pra te dizer que Ele não precisa de cenário bom pra fazer o milagre acontecer na tua vida. Fica tranquilo. Porque o controle está com Ele. Uai, seu app de vídeos curtos.